E aí galera, vamos filmar um pouquinho pra vocês hoje aqui no Walmart de novo e a gente vai falar um pouquinho de enxoval de bebê. Tá, vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui então, os valores aqui ó, pra quem quer fazer enxoval de bebê, tá, esse Walmart aqui fica na Flórida, os valores aí são os mesmos, tá, então dá uma olhada aí ó. Vários pratinhos, R$ 4,92, estão aí os preços ó, quem quiser dando pause no vídeo, as colherinhas aqui, a colherinha, o Garfin, R$ 3,73, olha aqui ó, que bacana, essa marca é muito legal, R$ 3,93, os pratinhos ó galera, R$ 4,97, olha aí a variedade, olha os copinhos aí, R$ 2,42, 4 de camina, dois copinhos, R$ 8,86, olha aí ó, Peppa Pig, olha aqui ó, que legal, várias colherinhas, várias. A Alice tem essa aqui ó, até hoje ela tem essa, esse garfinho, ela adora, garfinho preferido dela, mamadeirinhas ó, Disney das princesas, R$ 8,62, vários copinhos, olha que bacana pessoal, esses já são os térmicos ó, tá, olha aí ó, outros mais simples aí por suquinho né, pessoal, só para falar então aí, quem ainda não sabe, a gente faz o redirecionamento para o Brasil, tá, quem quiser fazer enxoval, comprar essas coisinhas aqui, a gente faz as compras para vocês, ou vocês compram no site, seja do Walmart ou qualquer outro né, mandam entregar na nossa casa, a gente vai fazer um pacote só e mandar para vocês, tá, e aí claro, o frete é por conta do comprador, tá, e a gente fica com uma comissão de 20% em cima dessa compra, mas ainda assim pessoal, faz muito, muito sentido comprar aqui, tá, vale muito a pena, dá uma olhada aqui para vocês compararem os preços aí no Brasil, os valores, olha só, tá, para as mamães aí darem uma olhada ó, vocês conhecem bem e sabem desses valores, né, aqui ó, olha que bacana pessoal, não vou comentar muito em cima de cada produto, porque eu não sou o cara mais expert, tá, esse é um extrator de leite, tá, olha aí ó, 160 dólares, dá uma pesquisada depois nos valores aí e você já tem a referência do preço, esse aqui tá 28,44, tá, outra coisa que dá para vocês fazerem, pessoal, para valer a pena, é comprar com um parente, com uma amiga, com uma irmã, né, faz as compras juntas e vocês compartilham o frete, né, o transporte, vocês dividem por dois ou por três, para gente é indiferente aqui, olha os bicos de mamadeira da Vent, ó, 5,86, a gente pagava muito caro isso no Brasil, eu lembro, a gente pagava muito caro essas mamadeiras aí, aqui galera ó, da Playtex, uma marca bem conhecida também, várias aqui ó, olha aqui a leitezinho para deixar secando, olha aí galera, os biquinhos, ó, nós passamos essa fase lá em casa, agora a briga é para soltar, mas a Alice já está quase largando o bico, olha aí pessoal, muito tipo de bico, olha os babeirinhos aí ó pessoal, 88 centavos, aqui ó, as cadeirinhas de papá, dois tipos, carros, olha aí os piniquinhos também, oito euros, os piniquinhos aqui ó, 19,88, o Dredamine, as bolsinhas aqui ó, vou mostrar rapidamente né, que daí a gente pode pausar o vídeo aí, fralda eu não vou nem mostrar pessoal, porque não vale a pena mandar daqui para o Brasil, com certeza, beleza, é muito caro, por causa do tamanho né, do peso, aqui estão as cadeirinhas ó, cadeirinhas de bebê, olha que bacana, os carrinhos de bebê, os preços estão ali embaixo ó, olha os preços, vários preços, beleza, aqui tem bastante kitzinho também, para caminha, aqueles brinquedinhos para colocar no tapete, para ir desbrincar, olha que legal, como tem noiva aqui agora, infantil, infantil é uma marca que todo mundo conhece aí ó, olha aí outros brinquedos, muito legal, com todos os preços aí pessoal, aqui ó, aqueles brinquedinhos para colocar no berço, produtos, muita coisa legal também, enfim galera tá, quem quiser a gente manda para o Brasil então, tá, só de repente tem nosso e-mail aí também, pode mandar um e-mail para a gente comentar, fazer os comentários aí, comentem também com a gente aí galera, para a gente entender quanto que custa tá, no Brasil hoje, esses produtos, a gente tem uma noção também né, que hoje a gente também por fora dos valores aí, mas olha os bercinhos aqui pessoal, olha aí ó, R$ 69,97, esse bercinho desmontável, olha que lindo esse aqui ó, então tá aí o preço dele ó, R$ 99,00 e assim vai, muita coisa bacana, olha, trinquete de naná, olha os preços pessoal lá, isso aí galera, a gente lembra quanto a gente gastou para o enxotar da nossa filhota aí no Brasil, e enfim, quem tem filho sabe né, é muito caro, é muito caro pessoal, infelizmente né, carga tributária gigante, enfim, não vamos entrar nesse mérito aí agora, mas é isso aí, queria mostrar para vocês um pouquinho de quanto custa, quanto custam as coisas aqui no Walmart, para fazer um enxoval, quem tiver afim de comprar alguma coisa, nos procurem, a gente pode mandar para o Brasil para vocês, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aí, tá, deixa a gente saber, fala nos comentários aí, não se esqueçam de dar um like no vídeo galera, para a gente é muito importante, para a gente saber se vocês estão gostando dos vídeos, tá bom, e vamos fazer mais vídeos desses tá, vamos falar aí com a gente, avisem a gente que vocês gostaram, dê um like, compartilhe, mandem para os seus amigos, e a gente agradece muito o apoio de vocês aí, tá bom, e fiquem com Deus, e até a próxima, abraço.